E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World A10C2 Tunterkiller. Refazendo alguns vídeos de armamento do A10 aqui, não pode ser considerado tutorial, mas se ajudar vocês já está bom demais. Mas, como eu comentei nos vídeos anteriores, no mês agora, desse mês que eu estou postando esses vídeos, espera aí o que seja a gosto, todos os vídeos desse mês agora vão ser do A10. No caso aqui eu estou usando o A10-2 Tunterkiller, né? Estamos nas fases agora das bombas inteligentes. No caso agora eu estou usando uma bomba laser. Deixa eu só ver qual missão que eu vou... Vou preparar aqui hoje para vocês. Laser 3, Síria. Ah, beleza. Só mudar isso aqui. Satélite, não. Beleza, eu estou aqui... Espera aí, espera aí. Eu estou quase entrando aqui no território da Síria. Vamos executar uma tarefa junto com o JTAC. No caso aqui o JTAC é um FAC, é um AQ9 Raptor. Aqueles drones que ficam na área ali procurando alvo, né? Ele achou um alvo, um tanque, e pediu a nossa solicitação. Então, nós vamos entrar em contato com ele pelo rádio, que por sinal, deixa eu ver qual é a configuração dele aqui. Babá, 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 isso aqui não interessa. Frequência FM 30. Ele vai travar com laser, isso é muito importante. Ele está a 15 mil pés, beleza. Funciona o seguinte. Ele vai travar o alvo com laser. Então, o nosso trabalho vai fazer... O meu trabalho vai ser só o seguinte. Entrar em contato com o JTAC ou com o rádio. Ele vai dar a posição do alvo. Nós vamos jogar o TGP para lá. Nós vamos travar o alvo. Em relação ao laser, é ele que vai lançar o laser. Então, não se preocupar, não. E todo mundo sabe que quando... Essas aeronaves do DCS começam do ar, elas já começam com o laser configurado no 1688. Então, não vamos precisar configurar o laser da bomba, não. Então, o nosso trabalho vai ser só localizar o alvo, que vai estar em movimento. E para isso, você tem que prestar atenção na informação que o JTAC passar. Se o alvo está em movimento, quando eu lançar o sensor, não vai estar parado lá. Você vai ter que procurar o alvo. Naquele esqueminha. Se vira, parceiro. Não escutou a mensagem do alvo, a mensagem do rádio, não. Vamos carregar a missão aqui. Let's fly. Vamos voar, pessoal. Vamos voar. Olha o cara aí, pessoal. É com ele que eu vou entrar em contato. Aqui, eu vou usar a configuração default do FM. Para ficar mais fácil para nós, é lógico, né? Enfield 1-1. This is Springfield 1-1-1-E-10. Bravo Romeo 4-0-7-6. 15.000. Arm-width bombs. 1.150 guns. Olha ele aqui, ó. Vamos deixar o sensor pronto aqui, para facilitar a nossa vida. Vamos ver o que ele vai falar. Alô? Springfield 1-1. This is Enfield 1-1. Tipo 2. Ai, ai. Tipo 2. Espera aí. Diminuiu a potência aqui. Pausinha, pausinha. É, o nosso alvo é um tanque em movimento a noroeste. Ele passou a descoordenada. Vai marcar com laser. Beleza. O laser é 16-8-8. Espera aí. Vamos continuar. Movimento a oeste. Noroeste. 1-8-7. Marked by laser. 1-6-8-8. No factor. Egress. East. Advise. Ready for remarks and further talk on. É mesmo? Bomba, lógico, né? Só o único que eu tenho. Opa, stand by day. Aqui vai ser moleza, pessoal. Vamos passar para a tela de cá. Vamos tirar esse aqui. Está vendo esse triangulo ali? Coloca o seu sensor lá em cima. Vou dar um zoom aqui. Outro zoom. Lembre-se bem. O alvo está em movimento. Então, é isso aqui. É a última posição que ele vai nos dar. Vou ter que procurar o alvo. Espera aí. Só acertar isso aqui. Quanto mais em cima, é melhor. Beleza. Bolinho. Vamos pegar o TGP aqui. China Hat. Vamos trocar essa câmera. Ah, deixa eu ver aqui. Noroeste. Está à minha direita. Ah, já vi. Já vi. Vai ser moleza. Ih, morreu já. Está morto. Está morto. Vou só ligar o laser aqui para travar nele, pessoal. Não vou usar o laser, não. Quem vai travar o laser nele é o JTAC. Só pega ele aqui. Vem cá, amigão. Peguei, peguei. Vamos continuar o rádio. Continua o rádio, né? É ele que vai travar o laser, né? Nós não, pessoal. Nossa vida está ganha aqui hoje. Já ganhamos o dia. Vamos tirar um tanque de ação. E não vamos fazer quase nada. Só vamos jogar uma bombinha nele lá. Eu estou usando a GBU-54. Aquela que eu fiz nos vídeos anteriores. Que estava usando em GPS. Agora eu estou usando em laser. Lá vai. Beleza. Spot. Spot. O silêncio não confirma. E fala para ele que a bomba está indo. Bomba descendo. Beleza. Lembre-se bem. Quem está lançando laser é o JTAC, né? Eu não. Eu posso destravar aqui de boa. Que a bomba vai chegar lá no cara lá. Mas para ficar o vídeo bonito, vamos deixar ele travado ali. Olha lá. Sem laser. Quem está lançando laser é o JTAC, pessoal. Assim que ele acertar o alvo, ele vai confirmar para nós. Olha lá. Vou tirar de lá de cima dele. Pegou? Olha lá. Quem está lançando laser é o JTAC. Já, já a bomba chega lá no caboclo. Está vendo lá? Ha, 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 ha. Ai, coitado. Morreu. Morreu. Boleza, hein, pessoal. Moleza, né? É, fi. Agora está fácil demais aqui, né? Você viu como é que foi fácil pegar o cara? O JTAC localiza um alvo. Nós jogamos uma bomba em cima dele. Se aquele JTAC predador tivesse armado, ele nem podia ter feito o serviço. Mas, sabe como é que é? Nós estamos aqui para servir. Olha ele aqui. Olha ele aí, de boa. Ele que foi o nosso JTAC hoje. Naquele esquema, pessoal. Não esquece de dar o joinha. Não esquece de assinar o canal. E, principalmente, não esquece de compartilhar o vídeo. Acompanhe aí. Tem mais vídeo essa semana. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.